Como vender muito na internet? Primeiramente, você precisa mudar essa pergunta para como vender muito. Não importa se é na internet ou fora da internet, você está lidando com pessoas. E não importa onde você esteja, vender para pessoas é a mesma coisa. E você precisa ver como que você está vendendo o seu produto ou o seu serviço. Será que você está vendendo características ou você está vendendo benefícios? Ninguém quer saber de curso de inglês de 200 horas. As pessoas querem ir para a Disney e falar fluentemente durante a viagem. Ninguém quer comprar um projeto de engenharia civil. As pessoas querem realizar o sonho de ter uma casa própria. Ninguém quer comprar uma máquina de lavar de 15 quilos. As pessoas querem a facilidade de ter as suas roupas limpas sem muito esforço. Legal, Michael, mas como que eu faço isso na internet? Basicamente, você vai fazer anúncios atraentes, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. E você vai atrair pessoas para um funil de vendas. E de preferência, que esse seu funil de vendas tenha um atendimento humano. Talvez jogando as pessoas para o WhatsApp. E no WhatsApp, você vai mostrar para as pessoas os benefícios que o seu produto ou seu serviço podem trazer na vida delas. E caso essa pessoa tenha alguma dúvida, alguma objeção, você vai responder essas pessoas rapidamente. Fazendo isso, você vai vender muito. E você vai se tornar uma máquina de vendas. Aplique isso e depois me conte os seus resultados. E se você quer mais dicas de como que você pode usar a internet para vender mais o seu produto ou o seu serviço, segue o meu perfil.